você está onde está na sua vida hoje pelos comportamentos que você tem o que você tem feito repetido todos os dias ou ausência dos comportamentos poxa paulo eu sei que eu precisava agir mais mas alguma coisa me impede eu não faço eu sei que preciso fazer alguma coisa mas fico deixando sempre para depois e aí eu vou perder tempo com um monte de coisa que não traz resultado para minha vida vamos mudar essa situação então vamos começar a agir de forma com que você tenha novos comportamentos e esses novos comportamentos gerem novos resultados pra você o que você quer pra tua vida você quer melhorar financeiramente você quer atingir a realização profissional quer melhorar seu relacionamento você precisa emagrecer você quer ter uma vida espiritual ser mais próximo de deus que você quer pra tua vida então vamos lá vamos fazer mudanças chega chega de persistir na vida medíocre naquela vida que não tem resultado nenhum que talvez não te traga felicidade mas vamos realizar mais ser mais feliz temos resultados maiores para que você não só mude a tua vida mas inspira as pessoas que você ama também a mostrar um caminho para elas que é possível sim elas mudarem de vida oi Tchau.